Bom pessoal, nesse vídeo eu mostro para vocês como copiar o link do Facebook pelo PC ou notebook, é simples e rápido, então vamos lá. Aqui eu estou conectado a uma conta do Facebook, o link do Facebook pessoal está aqui em cima no campo de endereço. Se vocês observarem aqui, o link está escrito aqui, facebook.com. O que significa isso? Significa que se eu copiar esse link aqui e passar para qualquer pessoa, essa pessoa não vai cair no seu perfil, tá? Por que? Para cair no seu perfil, você tem que copiar o link do seu perfil. E como é que você faz isso? Primeiro passo, quando você entrar no seu Facebook, é você clicar na sua foto de perfil, onde aparece seu nome. Você pode clicar, clicando você vai ser redirecionado para o seu perfil. Se vocês observarem agora, aqui em cima na parte do link, já aparece facebook.com.br e o seu nome de usuário, tá? Então, quando você copia agora esse endereço e passa para qualquer pessoa, que a pessoa coloca lá no notebook ou no celular, a pessoa vai cair direto aqui no seu perfil. Como é que você faz para você copiar? É muito simples. Aqui em cima, você vai simplesmente clicar com o botão direito do mouse e você clica. Clicando com o botão direito do mouse, observe que já ficou selecionado, você vai aqui e clica em copiar. Clica em copiar, foi copiado. Tem outra forma também, você pode dar simplesmente dois cliques rápidos aqui com o botão esquerdo do mouse para selecionar. Selecionou, dois cliques rápidos, aí você volta com o botão direito agora, clica e clica em copiar. Automaticamente foi copiado. Se eu abrir uma nova aba aqui, eu vou abrir uma nova aba, vou agora colar aquele link que eu copiei. Então, eu vou clicar aqui no campo de pesquisa com o botão direito do mouse e vou clicar em colar. Observem, veio o link aqui do perfil. Agora eu vou dar um enter no teclado e vai direto para o perfil do Facebook aqui. Então, é isso aí. É simples e rápido você copiar o link do Facebook pelo PC ou notebook. Espero ter ajudado. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também. Se inscreve no canal.